Oi, gente, vocês não sabem o boato que tá correndo na cidade? A Ludens tá à beira da falência. Nossa... O que você não falou? O que é isso? Essa fábrica de brinquedo? É, Tio Zé, lá no banco tava todo mundo comentando. Bom, na verdade, eu não entendi direito se ela faliu ou se vai falir. Se a Marcia estivesse aqui, ela explicava direitinho pra gente. Mas esse é uma coisa muito séria, não? Porque tem muitas bocas que dependem dessa fábrica, Ludens. Ah, imagina, uma potência como a Ludens ir pra falência, Tio Zé. Ah, se não pagar as dívidas, Rosa, vai a falência sim. Sim, mas se ela vai tão bem, tão bem, por que ela não paga que deve? Isso. Uma administração, senhor Ivan. É, sabe que eu tenho muita dor de dona Paula. Ela não vai saber nunca ser pobre. Não tá esquecendo nada, minha pichutinha? Lápis, caderno, lanche. Não, Márcia. Aí, lá em cima, eu fiz meu lanche e botou na minha lancheira. Hum, então você se cuide, tá? Ô, Márcia, príncipe ciclão de fato só pode ser loura de olho azul? Por que você tá perguntando isso, Carolina? É porque eu não tenho príncipe moreno, não? Ah, eu acho que tem sim. Olha, a dona Paula pediu pra quando você for buscar a Carolina no colégio, que não a traga pra cá, mas que leve pra casa do Tio Zé. Perfeitamente. Por que eu vou pra casa do Tio Zé? Ah, porque não é bom uma menina como você ficar assim numa casa que tá muito tumultuada. E depois você adora o seu Tio Zé. Adoro, mas eu quero saber o que que tá acontecendo. Nada que uma menina do teu tamanho precise saber, tá bom? Vamos lá, Lesca. Tá aqui, Carolina. Tchau, lindinha. Tchau. Olha, eu sei que é muito duro, mas a gente tem que discutir a nossa separação, não mais entre nós, mas com um advogado. Tudo bem. Tudo bem, Gilda. Se é isso que você quer, marca com a história do doutor Carlos. Marca essa reunião e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Vocês sabem do que que tá acontecendo? A Ludens tá com o título protestado na praça. Título protestado? Não, não é possível. Deve ser mentira, Magnolia. A cidade inteira tá falando nisso. Eu vou checar isso. Gente. Quem foi que te disse, hein, Magnolia? Foi o doutor Carlos? Ah, e se fosse? Qual é o problema? Ele me disse que você o convidou pra ir ao seu apartamento. O que que você tem com isso? Teu marido? É, teu marido não é. O apartamento é meu, eu levo lá quem eu quiser. Não, ele ainda não é o meu marido. Mas a gente tem uma relação. Relação, Gilda. Você tá doida, que maluca. Se sai com ele pra jantar, se sai com ele pra dançar, isso é relação. Bem, se vê que você não é do ramo. Ramo? Do ramo do quê? Da facilidade? Da bacharia? Da vulgaridade? Não, realmente, eu não sou, não. É exatamente por isso que ele está tão interessado em mim. Se tivesse interessado em você, eu não me chamava pra sair. Mas um homem na idade dele, eu acho que tem todo o direito de se divertir com uma brega horrorosa que nem você. Antes de ser brega, do que ser invejosa, desfeitada. Ele gosta de sair comigo, Gilda. Gosta muito, sabe por quê? Porque eu faço ele se divertir. Aqui, ó, é dor de cotofia. O que que é que é isso? Olha, eu acho que você deve dar um calmante pra sua ex-mulher. Ela está em surto de furor uterino. Antes de ter furor uterino, você tem medo do que ser brisle, mas ela vê. Menina, 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 menina. Fofa, menina. Aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui é o teu caso. Gilda. Enquanto vocês ficam aí brigando, você sabe o que que está acontecendo? Sei, sei, sim. Ludens lá, cadeia de sal. Eu quero que eles se lixem. Ai, mas nada mais deprimente do que ver duas mulheres brigando pelo mesmo homem. A gente só briga por causa de um homem quando ele é bom. E o Carlos é demais. Quando é que você conferiu que o cara é demais? Uma noite dessas aí. Sabe que a Miriam também é demais? Ela é capaz de descobrir os desejos mais recônditos de um homem. E eu tô falando daqueles desejos que são difíceis de verbalizar. Não pra você, né? Muito bem, Jorge. O que é que está acontecendo? O fulgiro tá muito bem aplicado. Não há o que temer. Eu não sou uma mulher desinformada a quem você pode responder com meias verdades achando que pode enganar, não é? Eu quero saber a verdade. A verdade. O que é que está acontecendo. E quero saber isso agora. E quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo.